Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da 428 Garage, a sua revista virtual de miniaturas, pessoal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma miniatura muito legal que eu encontrei aqui na região onde eu moro, que é este Jeep Wagon da Hot Wheels, tá pessoal? Essa miniatura, miniatura bem legal, miniatura aqui do lote B de 2023, tá? Esse ano aqui eu me lembro de ainda não ter trazido nenhum Hot Wheels desse ano, tá? Então realmente estou devendo para vocês aí alguns Hot Wheels que eu encontrar aqui na região onde eu moro, porque eu não tenho comprado Hot Wheels pela internet por causa dos preços, tá? Então eu compro aquilo que aparece aqui na minha região, tá? Inclusive eu gostaria de pedir desculpas aí por não estar trazendo aí os lotes mais atuais de Hot Wheels, tá bom? Mas gostaria de lembrar a vocês que estão assistindo esse canal pela primeira vez, a vocês que estão de repente vendo esse vídeo pela primeira vez e gostam do conteúdo de miniaturas, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal e também a deixar o seu like, tá bom? E eu também gostaria de mostrar para vocês algumas miniaturas aí que nós veremos nos próximos capítulos pessoal, exatamente, então alerta de spoiler aí, porque nós teremos aqui algumas miniaturas que eu adquiri da marca Mini GT, uma marca que está causando aí entre os colecionadores, uma marca nova aí no mercado, que eu também gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito delas e também trazer essas duas miniaturas aí nos próximos capítulos, tá pessoal? Então mais um motivo aí para você estar se inscrevendo, tá bom? E também por que não conhecer a nossa página lá no Instagram, arroba428garad. Bom pessoal, então sem mais delongas, né? Vamos começar então a análise de mais uma miniatura aqui no nosso canal, tá bom? Bora para o vídeo! Bom pessoal, já estamos com a nossa miniatura no nosso expositor giratório, tá? E é uma miniatura muito legal que eu gostei que a Hot Wheels produziu esse ano de 2023, trata-se aí de uma First Edition, né? Essa é uma miniatura que já tinha um molde sendo produzido do Jeep Wagoner de 1988 da Matchbox e se eu não me engano a Johnny Lightning já tinha também um molde também do Jeep Wagoner, tá? Porém a Hot Wheels foi a única que reproduziu o Jeep Wagoner com essas rodas maiores e essa suspensão aí mais elevada, né? Dando um ar aí de modelo off-road, né? Eu gostei muito dessa versão da Hot Wheels e é um carro muito icônico, né? Quando a gente fala aí de SUV americano, né? Esse carro, para vocês terem uma ideia, ele foi o sucessor do Jeep Willys Rural, né? Aquele Jeep Willys Rural que a gente teve aqui no Brasil, esse carro foi o carro que veio depois dele, né? O carro aí produzido pela Willys Overland, né? Que depois acabou se tornando Jeep E depois desse carro veio o Jeep Cherokee, né? Então esse carro ele é o antecessor do Cherokee e o sucessor do Jeep Willys, né? É um carro bem bacana, inclusive eu acho que se você tem um SUV aí na sua garagem é graças a esse carro aí, porque esse carro foi um dos precursores aí desse segmento que hoje praticamente domina o mundo aí dos carros mais novos, tá bom? E essa é uma miniatura que eu achei bastante interessante, bastante honesta e resolvi trazer para a coleção Bom, pessoal, vamos fazer análise agora dos detalhes da miniatura, né? A Hot Wheels fez aqui a parte da frente toda marcada, né? Tem a marcação de grade, tem marcação de farol, né? Tem até alguns outros detalhes marcados aqui de miniaturas off-road, né? Um detalhe aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem o detalhe de um ganchinho aqui que era muito utilizado para resgatar outros carros que tivessem atolados, né? Esse componente que tem aqui na parte da frente, tá? Mas a gente percebe que realmente falta detalhamento, né? Falta tinta aqui dos faróis, falta um certo capricho, tá? Mas está tudo marcado como deve, tá bom? A gente fazendo aquele detalhamento de mainline que a gente sempre faz a gente consegue deixar a miniatura um pouquinho mais caprichada Tá? Miniatura aí com molde muito bacana, tá? A lateral dela, eu particularmente gostei muito de ver essa miniatura sair dessa forma aqui com essa suspensão mais agressiva a suspensão aí para off-road, né? Então ela vem com essas rodas aqui que são de plástico, tá? Porém são muito bonitas, né? Elas são cromadas, como a gente pode ver Então realmente a Mattel tem um certo bom gosto aí na hora de fazer as miniaturas Aqui o decalque escrito Jeep como vocês podem ver, né? Essa faixa atravessando todo o carro também, vermelha, né? E os piscas aqui também dando um ar de realismo para a miniatura A miniatura tem o vidro dianteiro aqui vazado Tá com o quebra-vento em acrílico que é um detalhe interessante A gente consegue ver um pouquinho do interior Tá bem pouquinho mesmo Mas uma miniatura bem, bem interessante, tá? A parte de trás dela tem poucos detalhes realmente Acabou deixando um pouco a desejar o nível de detalhamento Porém a gente vê a marcação dos faróis que dá para a gente dar aquela caprichadinha na hora de fazer aquele detalhamento com tinta acrílica Dá também para a gente dar uma realçada nos detalhes aí dessa miniatura, tá? O teto dela é interessante Tem esses detalhes aqui na parte de cima que são feitos junto ao molde, né? Que é uma espécie de bagageiro aqui na parte de cima, tá? É uma pena realmente que a Hot Wheels faça essa parte de cima sendo parte do molde porque ficaria bem mais realista se essas peças não fizessem parte do molde, tá? Mas, como eu já havia dito nada que um upgradezinho aí de miniatura não dê jeito, tá? Então dá para a gente colocar de repente pintar de preto aqui com uma caneta com uma tinta acrílica, né? E deixar realçado aqui o detalhe da miniatura, tá? Miniatura aqui com o chassi em plástico, tá? Como a gente pode ver e os pneus aqui de plástico duro também, tá, pessoal? Inclusive essa miniatura eu quero fazer uma troca de rodas nela, né? E um detalhamento que eu espero gravar aqui no canal e poder estar compartilhando aí com vocês o upgrade dessa miniatura aí de repente um pouco mais para frente aí tá gravando a troca de rodas e o upgrade dessa linda miniatura Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas aí que vocês puderem compartilhem com seus amigos com a sua família com seus colegas de classe colegas de trabalho enfim, compartilhem aí com a galera geral esse vídeo, tá bom? E é isso aí, então tchau, fui!